Deixa eu dar bom dia aqui pra minha querida que está aqui na cozinha hoje fazendo uma receitinha bem leve pra gente. Uma receita de ovo fit, né? A dizer assim, como que eu faço? Ou um ovo para... Sem glúten. Sem glúten, pra alérgicos, né? Isso. Vamos partir esse ovo? Deixa eu pegar aqui, cadê? Vou pegar, vou usar essa facona aqui. Ela é grandona. Deixa eu partir o ovo pra gente mostrar pra você aí de casa. Esse aqui é recheio de quê? É delícia de goiabada. Ah, delícia de goiabada. Olha só, ó. Então é aquela goiabinha que a gente... Olha aí, gente, vocês de casa. Ai, meu Deus, Stefânia, tu fez uma destruição, mas não tem nada não. Olha só. Eita! Um ovão todo, tipo, você pode comer sem culpa. E você também que tem alguma alergia, algum problema, não tem também restrição, né? É uma proposta, Stefânia, pra quem não come chocolate na Páscoa. Aham. E a gente tem a empada, que vai o frango. Também existem pessoas que não comem o frango no dia da Páscoa, né? No domingo pascual. E aí eu trouxe essa proposta de a gente estar fazendo o recheio da delicinha de goiabada. Pronto. Só que é uma massa sem glúten. Sem glúten, né, gente? Ó, criançada também pode, né? Pode, deve. Olha aí, Rafael José, e a cidade bem aí, ó. Queques nutre, tá? Pra você aí seguir também. Pode fazer sua encomenda. Coloca a cartelinha aí pra gente compartilhar com o pessoal de casa. Pra gente também... Você aí de casa também que tá super curioso, olha só. 120 gramas de mix de farinha sem glúten, uma clara de ovo, 250 gramas de goiabada cascão. É aquela tradicional, tradicional, né? Goiabada cascão e 500 gramas de requeijão ou queijo de sua preferência, né? Então, pra esse recheio, o requeijão ou queijo entra no recheio? No recheio. Ah, olha que delícia. E aí o mix de farinha sem glúten, mas porém pode fazer com o trigo tradicional. Pode fazer com o trigo tradicional, né? Pode sim, substitui o mix pelo trigo. Então tá aí, gente, uma opção maravilhosa. Depois você pode seguir aí o Instagram dela também, que tem outros sabores e recheios, né? Que você aí de casa pode estar levando pra sua criança, pro seu bebê, né? Cakes da Nutri. Deixa eu dar um pulinho novamente aqui na nossa cozinha, pra gente falar um pouquinho mais sobre essa questão de alimentos, pessoas com restrições alimentares, né? Então, Stefânia, é a empada, que é o empadovo. É uma opção pra quem não pode comer chocolate nessa pasta. A gente pode fazer também um recheio com frango, com bacalhau, com purê de sardinha, né? Ah, tem uma variedade aí de recheios, né? É verdade. E como não alinhar o doce com o salgado, né? Então essa proposta aqui eu coloquei a delícia de goiabinha, que é aquele salgadinho tradicional. No caso aqui é sem glúten, por isso que tem a receita mix de farinha sem glúten. E também pra quem é alérgico, ó, a dica que eu digo, pra em vez da gente usar o ovo, a gente usar água. Água, olha só, gente, uma dica maravilhosa. E pra quem é que ainda gosta daquele chocolate, o que a gente faz? Ah, o chocolate, mas dá pra usar o chocolate também, no recheio. Olha só, gente, que bacana, né? Então você não vai ficar sem o seu ovinho, sem estar levando pra sua vida também esse momento pra compartilhar com as pessoas. Lembrando que tem muitas pessoas alérgicas e que tem algum problema, alguma restrição, que tá lá naquele compaixão, ah, gente, desculpa, não posso, não sei o quê. Às vezes é chato, né? É chato. Que bom que hoje nós temos chocolate vegano, nós temos chocolate aí sem açúcar, temos chocolate para as crianças, que é adoçado com tâmara, com ameixa. Então dá pra ter uma Páscoa saudável e doce. E participando aí com todo mundo, né? Ó, já vou encomendar o do Rafael José ali, porque ali gosta de colate, viu? É colate pra todo lado. Só lembrando pra você que a gente tá aqui hoje com a nossa Cake Nutri, você aí de casa pode fazer o seu pedido também do ovo de Páscoa delicioso, tá bom? Aí a gente vai lá, ó, tem muitas opções, não é isso, minha querida? Isso, tem a opção pra criança, tem a opção pra diabético, tem um ovo pudim só pra diabético. Eita, ovo pudim, adoro. E tem a opção zero lactose, também sem açúcar e sem glúten. Amo, minha gente, então você já sabe, né? Não deixa pra depois, não. A gente pede agora também. Segue o Instagram da nossa Cake Nutri, que ela também faz receitinhas deliciosas pra vocês, viu?